Hoje vamos fazer um macarrão delicioso, super cremoso de panela de pressão. Fica pronto rapidinho. Então aqui na panela eu acrescento um fio de azeite. Em seguida já venho com quatro dentes de alho e um pouquinho de sal. Já amassei o alho junto com o sal. Vou ligar o fogo e deixar esse alho refogar bem. Alho refogado, acrescento uma cebola média picada e refogo mais um pouco. Cebola e alho bem refogados aqui, acrescento um sachê de molho de tomate. Pode ser a marca da preferência de vocês. Tem 300 gramas aqui, tá gente? Acrescento. Um pouco de orégano. E vou refogar aqui por um minuto esse molho. Molho refogado, acrescento uma caixinha de creme de leite. Misturo bem. E aí já venho com o macarrão. Vou utilizar o macarrão penne, 500 gramas de macarrão, tá? Se vocês preferirem fazer com menos, aí fica a critério de vocês. Misturei bem. E agora eu acrescento um litro de água fervendo. Eu acrescento um litro de água, pessoal, que é o dobro da quantidade de macarrão. Aqui no caso foi 500 gramas de macarrão. Então eu acrescento um litro de água. Misturei bem. Vou fechar a panela e deixar dois minutos no fogo baixo. Pegou pressão? Conta dois minutinhos. Esse tempo é suficiente pra cozinhar o macarrão, porque eu gosto do macarrão al dente. Já se passou aí os dois minutos. Desliguei o fogo. E eu não vou deixar a pressão da panela sair naturalmente. Porque, pessoal, enquanto tá na pressão, o macarrão ainda tá cozinhando. E como eu falei pra vocês, eu gosto do macarrão mais al dente. Se eu precisar dar um pouco no macarrão, eu dou com a panela aberta mesmo. Então eu vou aguardar aqui só um minuto e vou retirar a pressão da panela. E olha só, gente, como tá. Ó, o macarrão tá al dente. Ó, tá vendo? Inteiro. Não tá se desmanchando. A quantidade de água foi suficiente. Então, agora, eu vou acrescentar 200 gramas de presunto. Lembrando que você pode fazer aí, gente, com calabresa, com beigo, como você mais gostar. E 250 gramas de queijo mussarela. Misturo muito bem e o macarrão tá prontinho. Que macarrão delicioso, gente. Faz essa receitinha aí e depois me conta. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Lembrando que vocês podem fazer com calabresa, com beigo, com carne moída, com frango desfiado. Fica muito gostoso também. E, gente, quando esse macarrão esfria, geralmente o molho fica bem firme. Aí, o que vocês fazem, gente? Vai, uma boa dica pra vocês. Coloca uma caixinha de creme de leite ou um pouquinho de leite e deixa esquentar. Ou no micro-ondas, ou no fogão mesmo. Vai mexendo e ele vai voltar a ficar bem cremoso assim. Amores, eu vou ficando por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!